Canela Serra Gaúcha Olá, seja bem-vindo ao luxo e sofisticação em uma das mais belas regiões turísticas do Brasil. Eu estou em Canela, a 5 minutos de Gramado, num condomínio de alto padrão em meio à natureza. Vamos conhecer esta belíssima mansão? A sua arquitetura rústica com detalhes clássicos são dignos de capa de revista. É um verdadeiro oásis em meio à natureza e a poucos minutos do centro de Gramado. Essa mansão está localizada em um dos mais luxuosos condomínios fechados da região das Hortências. O hall de entrada em pé direito duplo com detalhes em madeira natural traduzem a sofisticação da residência desde o início. São quatro suítes, sendo que a principal tem um lindo terraço com vista encantadora para a piscina. A sala de estar tudo em vidro assado é com vista magnífica para o jardim externo. É um lugar perfeito para curtir a tranquilidade e o aconchego do local. Detalhes únicos que você só vai encontrar nesta mansão em Canela, na Serra Gaúcha. Agende sua visita comigo. Eu sou a Adri da Rafeli. Legenda por Sônia Ruberti